Irmã Luzia Almeida, quem está limpo, limpe-se, se mais ainda, quem está sujo, se suje mais ainda. E o mundo está assim, se lambuzando, cada dia que passa, realmente, mais ainda. O que eu fico sem entender, irmã, eu fico pensando, é porque que o mundo, os ímpios, eles estão fazendo o dever de casa. Aquele que está sujo, se suja ainda mais. Do ímpio, você espera a impiedade. Só que os crentes, em vez de se limpar mais, eles querem dar um pulinho no mundo e ficar sujo. Eu fico sem entender. Não dá, né? Um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, infelizmente, não vai dar. Porque a Bíblia diz que o morno, né? Aquilo que não é quente nem frio, ele causa vômito, ele causa ânsia de vômito em Deus. Já pensou? Uma água morna, quando você toma, ela realmente traz uma repulsa. Então, olha, tem muita gente causando repulsa em Deus, porque ele não é nem quente e nem frio. Ele, uma hora, está no mundo, outra hora ele está na igreja, ele não sabe se fica lá, se fica aqui. Servir a dois senhores nunca vai dar certo, né? A Bíblia fala, o Senhor não divide a glória dele, a honra dele com ninguém. Então, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Satanás. Não existe um terceiro Senhor na história. Ou é Deus, ou é o diabo, ou é céu, ou é inferno. É uma palavra dura? É difícil até de ser pregada, de ser ministrada? É. Hoje a gente corre um sério risco quando a gente fala algumas verdades. Não sei se vocês viram essa semana, que passou agora. Teve um congresso da Omadeb em Brasília, né? E teve um pregador americano pregando, o senhor viu, pastor Felipe? Não, não vou falar. Ele pregou de uma forma explícita sobre céu e inferno. E ele falou claramente, pessoas que cometem tais tipos de pecado, que eu não vou repetir, que para não causar o mesmo problema para a rádio de novo. É, senão elas vão ser bloqueadas. A gente vai ser bloqueada outra vez. E ele falou, olha, o que te espera já está reservado para você, é o inferno. E por causa da pregação desse pastor americano, esse final de semana em Brasília, tem um deputado aí que já vai entrar com uma ação contra ele no MP, porque hoje você não pode nem falar contra mais o pecado. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Irmãos, ou a igreja, ou nós, como crentes, como servos de Deus, se posiciona, ou nós estamos perdidos. Se nós ficarmos com medo das retaliações, das perseguições, das prisões, nós podemos fechar as portas das nossas igrejas, porque a gente não vai mais poder pregar o evangelho. A gente não vai poder mais falar a verdade. Porque está dentro de um recinto da sua igreja. E quando você prega contra o pecado, contra aquilo que o Senhor odeia, você corre o sério risco de responder a um processo judicial. Então, a igreja precisa desse despertamento, desse avivamento, para ela ter coragem de enfrentar o pecado. Coragem de pregar contra o pecado. Nem que a gente tenha que morrer pelo evangelho, mas a gente precisa ter coragem de pregar o evangelho. Então, hoje a gente fica com restrições até para falar, porque senão sua rádio tira do ar, você vai ficar aí de stand-by não sei por quantos dias, e aí é assim.